Na Avenida Tupi, com a Rua Osvaldo Aranha, por volta das 18h30, um acidente envolveu este Ford Ka, conduzido por um homem de 62 anos com placas Mercosul e esta motocicleta. O condutor da moto sofreu ferimentos medianos e foi encaminhado para o atendimento médico. Atenderam esta ocorrência o SAMU e a Polícia Militar.